A valorização da carreira docente é um dos assuntos do programa Conversa com o Reitor de hoje. Aqui comigo, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp. Este programa é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC Unicamp. Hoje, nos trabalhos técnicos, temos os profissionais Kleber Casablanca, João Ricardo Boi e Marcos Botelho Jr. Bom, além da valorização da carreira docente, nós vamos falar também sobre as iniciativas para os demais funcionários da universidade e um outro assunto que foi a viagem do professor à Espanha como parte de uma comitiva de Campinas. Professor, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Bem-vindo de novo. É um prazer estar aqui, tenho ficado sempre feliz de ter essa oportunidade que é a SEC que vocês estão me dando aqui. Professor, foram dez dias de viagem. Que balanço que o senhor faz dessa viagem? Quais são os pontos que o senhor pode destacar como os mais importantes? Então, foram três atividades nas quais eu me envolvi. A primeira delas foi um encontro de reitores patrocinados pela Universia. Estavam presentes mais de 700 reitores da Iberoamérica e do Reino Unido. E esse encontro envolveu algumas palestras e algumas atividades promovidas pelos próprios reitores, de discussão sobre internacionalização, troca de experiências em pesquisa, os temas da atualidade para as universidades. Foi uma atividade bastante intensa, que foi prestigiada pelo presidente da Espanha, o Pedro Sanches, também pela CEO do Santander. O Universo é um órgão para a ação na esfera das universidades do Santander, Ana Botin. E teve discussões muito interessantes, muito atuais, por exemplo, sobre computação quântica, sobre inteligência artificial. E um pouco vendo, a gente percebe que aquela conversa que nós temos aqui nas universidades brasileiras são muito similares ao que se encontrou nesse conjunto de reitores. Do Brasil, tinham mais de 70 reitores participando. Então, essa foi a primeira etapa. No segundo momento, esse evento ocorreu em Valência. No segundo momento, eu estive na cidade de Alicante. Nós fechamos um acordo de cooperação, uma espécie de um acordo guarda-chuva com a Universidade de Alicante, com quem nós já temos colaborações importantes, mas agora dando um caráter mais oficial a essa colaboração e a possibilidade de estendê-la bastante. A última etapa foi na cidade de Barcelona. E nessa etapa, nós contamos com a participação, além de eu, como reitor da Unicamp, também das pessoas vinculadas à nossa área de inovação, também do reitor da PUC Campinas e da área de inovação da PUC Campinas, e gostaria de destacar a equipe da prefeitura, o próprio prefeito, duas secretárias, a secretária Adriana Flossi e Carolina Baracá. Nós fomos, basicamente, estabelecer um vínculo e um conhecimento da área de inovação da cidade de Barcelona. A Universidade de Barcelona é a principal universidade espanhola, que tem uma área de inovação muito importante, muito forte na área de saúde. Então, conhecemos o Parque Científico, conhecemos a startup, a instituição de startups da Universidade de Barcelona, que chama Start UB, Start Universidade de Barcelona. Depois conhecemos o Arroba 22 Barcelona, que é um distrito, algo que servirá, provavelmente, como inspiração para o RIDES aqui. E a importância dessa visita, além de conhecer essas iniciativas e ter uma fonte de inspiração, é que ela foi compartilhada pelas duas principais universidades que estão tradicionais na cidade de Campinas e que estão envolvidas no projeto do RIDES e compartilhada pela Prefeitura, com uma grande identificação de objetivos de transformar a região aqui próxima à Unicamp, envolvendo todos esses equipamentos de ciência e tecnologia num distrito de inovação em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que aproximou muito essas instituições e estabeleceu uma agenda comum cada vez mais sólida entre essas instituições. Esse projeto do RIDES, ele exige a ação de agentes públicos, agentes do setor privado também, mas eu destaco a importância da Prefeitura como um elemento que é capaz de catalisar esse processo, porque é ela que regula o uso do espaço, ela que pode criar incentivos para que empresas inovadoras queiram compartilhar equipamentos de ciência, tecnologia e inovação junto com as universidades e com os institutos de pesquisa da região. Então, foi muito bonito, muito magnífico. Professor, entrando então nessa questão da valorização das carreiras na Unicamp, vamos falar primeiro da valorização da carreira docente. quais são as principais iniciativas que o senhor poderia destacar e, principalmente, um programa que foi apresentado na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o programa que pretende implementar 129 bolsas de pós-doutorado para recém-doutores. E com esse programa, jovens docentes da Unicamp, eles poderiam se afastar da graduação para se dedicar à carreira, inclusive fazendo um pós-doc no exterior. Esse é um dos programas de valorização da carreira docente? Sim, nós temos pensado em agir em duas áreas. Uma área que está relacionada diretamente à renda direta ou aos benefícios sociais que docentes e daí também os servidores como um todo, os funcionários também, pesquisadores, tem a ver com a política de reajuste, que a gente vai ter agora, vai definir no próximo Conselho Universitário, a política de vale-refeição. Agora, nós estamos olhando também a carreira docente naquilo que nós podemos facilitar a atividade de pesquisa e a possibilidade de estágio no exterior e também como uma forma de atrair novos talentos para futuros concursos. Então, como você disse, nós estamos definindo a realização de um programa de pós-doutorado com base em recursos próprios. Esses pós-doutores abririam a possibilidade para jovens docentes que, para terem uma experiência mais acelerada no desenvolvimento de pesquisa, poderiam supervisionar esses pós-doutores. Esses pós-doutores também teriam que ser responsáveis para uma carga didática mínima, de forma que teriam a possibilidade de liberar docentes do nosso quadratural, jovens docentes que estão tendo pouca oportunidade de fazer um estágio no exterior. Hoje, uma das exigências, por exemplo, da FAPESP para aprovar projetos mais significativos de pesquisa é a garantia de um período no exterior que nem todo jovem docente teve na sua carreira. Então, temos esse objetivo e temos o programa de incentivo aos novos docentes, que daí é financiamento mesmo para a pesquisa que eles realizam. O objetivo, nesses casos, é aumentar a produtividade, a produção científica, a atividade de supervisão e orientação desse conjunto de docentes, o que, sem dúvida, terá também um impacto na possibilidade deles ascenderem mais rapidamente na carreira. Então, isso deve entrar também, a aprovação do... Tem uma mudança necessária, que é a possibilidade de fazermos isso com recursos próprios. E só dar uma outra boa notícia, um pouco associada, a ideia agora são 153 bolsas. Nós vamos acrescentar 24 bolsas associadas a pós-doc pretos, pardos e índios. Incorporar também uma política de cota nesse conjunto de bolsas. Entendi. E tudo isso, quer dizer, no fim, a grande preocupação da Unicamp também é a chamada fuga de cérebros, reter profissionais. Então, eu acho que tem três elementos. Um, ao desenvolver esse programa, a gente abre a possibilidade para... Principalmente em algumas unidades, por exemplo, unidades de Limeira, que tem uma carga didática maior, e hoje isso torna difícil, e são lugares que têm bastante jovens docentes, que eles possam ter essa experiência no exterior. O programa de pós-doutorado, ao mesmo tempo que gera uma oportunidade de pesquisa, gera pessoas que podem, durante um intervalo de tempo, esse intervalo de estágio no exterior dos nossos docentes, possam cumprir essa carga didática. Então, esse é um aspecto que tem a ver com os nossos jovens docentes. Por outro lado, a ideia de reter parte das pessoas que se formam aqui e atrair pessoas de fora também, do Brasil, ou mesmo brasileiros que estão fora, outros de outras nacionalidades também, pensando que é um programa de dois anos. Ao longo desse período, nós teremos concurso também. Ter as pessoas aqui perto, que a gente possa, inclusive, avaliar com mais cuidado a sua habilidade e a sua competência, incentivá-las a prestar os concursos, é uma política positiva de, ou, vamos dizer, trazer de volta pessoas, ou também de manter essas pessoas aqui em atividade. Sim, professor, a gente está finalizando um processo de progressão salarial, tem também esse reajuste, agora, na data base, para os funcionários técnico-administrativos. Quais são as iniciativas da reitoria de valorização da carreira? Então, aquilo que é compartilhado com os docentes, que acho que são as duas coisas, o reajuste, o reajuste de 10,51%, é a proposta que o CRUESP está trazendo para os conselhos universitários, que foi fruto de um diálogo com o Fórum da Seis, com as entidades sindicais das três universidades. Ainda, provavelmente, está sendo discutido nas assembleias, como que os professores e funcionários veem esse reajuste. Ele foi definido, tendo como base a necessidade de melhorar o salário das duas categorias e também preservar a questão da sanidade, vamos dizer assim, da saúde financeira das três universidades. Então, a gente explorou ao máximo as oportunidades que eram geradas. Na Unicamp, em particular, a gente também passa, institui o Vale Refeição. Ele ainda tem uma implementação meio complicada, mas é uma decisão já tomada e está no processo de implementação. É importante destacar. Agora, eu chamaria atenção também, no caso dos funcionários, a gente está mantendo o processo de progressão. Nós teremos esse ano também uma alocação, temos uma alocação considerável de recursos, a progressão está garantida e está havendo esse processo de aprimorar a forma de fazer a progressão. A gente considera importante tanto a continuidade, então nós temos esse compromisso de fazer sequencialmente três anos de progressão, e aproveitando e melhorando, aprimorando os processos de avaliação das pessoas. Porque sempre tem um ou outro, vamos dizer, detalhe que talvez não tenha sido bem resolvido, e na medida que você repete isso com uma certa frequência, você consegue acumular experiência para aprimorar os processos. E isso está garantido. A continuidade de progressão também na carreira docente está garantida. Eu faria só mais um destaque, quando a gente negociou o salário, o reajuste salarial no ano passado, a gente estabeleceu um compromisso, que era reajustar os 14 meses, que estavam dois meses, porque a negociação foi antecipada, no ano passado, e mais os 12 do índice FIP. Foi a partir dessa base que a gente iniciou a conversa com as entidades sindicais, e, obviamente, idas e vindas, a negociação ocorreu, e nós elevamos de forma relativamente significativa esse piso que a gente já tinha um compromisso prévio. Bom, falando um pouco agora sobre os estudantes, tem uma boa notícia, que é a aprovação da compra de um terreno para ampliação da moradia. Então, nós tivemos aí essa iniciativa recente, foi aprovado na Comissão de Orçamento e Patrimônio da Universidade, no primeiro lugar, depois na Câmara de Administração, e deverá ser aprovada essa nossa proposta na próxima reunião do Conselho Universitário. É um terreno que é contigo, está ao lado da moradia atual. E nós tivemos essa oportunidade de... Temos essa oportunidade de adquirir, nós tivemos, então, levamos isso para as instâncias e desejamos que seja aprovado no Conselho Universitário. É um terreno considerável, permite a gente ampliar bastante o programa de moradia estudantil. A gente tomou todos os cuidados, contratamos empresas que fizeram uma avaliação do preço, do custo do terreno. O valor que está sendo acordado é menor do que o custo do terreno. Além do terreno, na verdade, tem já parte de instalações montadas que poderão ser usadas, não exatamente como moradia, mas tem muito espaço livre que dá para construir moradia, então é possível de compartilhar com outras atividades também. E está dentro um pouco dessa nossa perspectiva de dar esse salto a mais no processo de inclusão. não só olhando a entrada, mas garantindo com mais efetividade a permanência estudantil de pessoas que tenham as origens em programas, ou próximo a programas de cota, vindo de escolas públicas, pessoas com deficiência de renda, que gera dificuldade de se manter na universidade, as etnias. Então, é realmente olhar para o processo de inclusão como um compromisso da universidade, de criar condições para que ele tenha a garantia de se efetivar e que, com isso, a gente consiga também permitir que essas pessoas se formem com qualidade, como é o padrão Unicamp de formação. Eu fico contente que você tenha levantado essas três questões, vamos dizer assim, porque tem sido uma marca da nossa gestão, da nossa administração, olhar para o conjunto dos interesses da universidade. legítimos, reivindicações, mas pensando sempre que aquilo que a gente tem de recursos para administrar tem que estar voltado a atender essas várias demandas e estar encaixado no que é o projeto de uma universidade que se pretende inovadora, se pretende inclusiva, que quer gerar conhecimento de ponta, e formar gente muito bem formada, mas que quer fazer com que toda a comunidade seja parte desse processo. Entendendo isso como algo que pode gerar uma solidariedade interna entre os vários segmentos, muito importante para o êxito da própria instituição. É importante atender todos os segmentos, alunos, professores, funcionários, técnico-administrativos. O senhor vê algum risco nesse equilíbrio, nessa relação? Então, eu acho que isso é essencial, a gente ter essa abordagem que contemple o conjunto de setores. Eu fico um pouco preocupado com eventos que a gente tem vivido no passado recente, que tensionam demais a relação entre segmentos dentro da universidade. Ter uma ação que contemple todos os interesses é um lado da história, mas o respeito entre esses segmentos é o outro lado da história. Então, eu tenho repetido isso, Patrícia, em vários momentos, a preocupação com a preservação dos espaços democráticos dentro da universidade. Isso é uma coisa que me preocupa. Nós, como administração, a gente tem que garantir a permanência e a existência desses espaços. Mas a gente precisa que a comunidade reconheça que respeitar a diversidade é ter o seu direito de liberdade garantido, é também respeitar o direito de opinião do outro. Então, respeitar a diversidade é algo importante. A gente verbalizar, a gente colocar com contundência as nossas opiniões, não deve ultrapassar o limite que está associado a impedir que outros tenham esse mesmo direito. Então, a gente teve eventos, eu já comentei isso em algumas outras oportunidades, quando teve o coloquio do Sérgio Paulo Rouanet no IEL, a gente teve uma atenção na abertura, que eu estava presente sobre isso, a gente teve associado à questão da Feira Israelense de Universidades, a gente teve um evento recente no Instituto de Artes que também teve a mesma característica. E eu acho que aí há uma interpretação das pessoas que fazem isso muito enviesada e equivocada do sentido da democracia. Democracia implica em a gente respeitar o direito do outro também. E eu vejo aí um risco para a universidade, um risco que é criar tensões internas difíceis de administrar e que dilaceram a universidade. E esse risco eu vejo com muita preocupação. Muita preocupação. Sim, é motivo de preocupação, sim. E a gente torce para que o diálogo seja mantido sempre, respeitando todas as pessoas. Professor, muito obrigada pela participação no programa de hoje. E a gente vai encerrando, então. Obrigado, Patrícia. Obrigado à Secretaria Executiva de Comunicação. Obrigada, professor. Obrigada a todos que assistiram ao programa de hoje e até a próxima.